O que seria a derivação parasintética? Olha lá a palavra enfileirar. Enfileirar não vem de fila? Se você tiver um processo parasintético, é porque não tem sentido somente com o prefixo e não tem sentido somente com o sufixo. Quer dizer que se eu tiver prefixo sem sentido, não existe a palavra enfio e não existe a palavra fileirar. Pode até existir se você inventar, mas não existe a palavra fileirar. Já estou te avisando. O que você tem ali? Você tem um processo chamado derivação parasintética.